Sejam bem-vindos. A viajante desta semana é uma enfermeira especial. Trabalhou nos cruzeiros de luxo, nas plataformas petrolíferas, na selva, esfiou uma equipa de enfermagem na Expo Dubai, fez voluntariado e viajou muito Europa, América e Ásia. Tem 37 anos e histórias incríveis para partilhar connosco na próxima hora. Cláudia Santos, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo. Obrigada, obrigada pelo convite. Cláudia, como é que é a vida de uma enfermeira num cruzeiro de luxo? As pessoas alejam-se muito? Olha, a vida de enfermeira num cruzeiro é uma vida muito divertida. É? É. As pessoas não têm ideia de como pode ser divertido viver e trabalhar num cruzeiro. É trabalhoso. As pessoas às vezes perguntam-me, ah, mas o que é que fazias? Tratavas enjôos? Não, de todo. Tens uma equipa que pode ir de cinco enfermeiros a dois médicos a bordo. Tens cinco mil pessoas a bordo, que muitas delas podem ser mais velhas, com problemas. Tens imensas emergências, portanto, a nível de trabalho é muito dinâmico. Mas depois tens de tudo o resto. Podes ver e usufruir de tudo o que há no cruzeiro como passageiro e crew member, que é o que nós somos chamados. Portanto, és enfermeira durante o teu turno e depois és passageira nas horas vagas. Ou crew member, que é mais divertido. Porque o passageiro só pode ver aquilo que é bonito. O crew member tem uma parte... Tem acesso a tudo. Sim, tem acesso a tudo, em que sabes o que verdadeiramente acontece ali. Muito bem. Há muita loucura também nos cruzeiros. Há muita. Há muita loucura. Não, é uma vida realmente que as pessoas não têm ideia. Ao ponto de resultarem em casos de emergência médica. Sim, 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 sim. E há cruzeiros de muita malta nova, de muito álcool, de muita loucura, de despedidas de solteiro, de swing. Há de tudo um pouco. Há de tudo um pouco nos cruzeiros. Mas depois também tens ali uma família que durante os quatro meses, seis meses que tu vives lá, é a tua família. São as tuas pessoas, são os teus amigos, que tornam aquilo uma espécie de um big brother com amizades muito profundas e muito interessantes. Eu ainda hoje tenho amigos desse tempo, que eu se calhar estou um ano, dois anos sem os veres, mas chegar lá à Austrália, chegar a Sidney e fizer uma chamada, essas pessoas me vão receber de braços abertos. Muito bem. Há quanto tempo é que deixaste os cruzeiros de luz? Ui, há muitos anos. Portanto, eu... Há mais de dez anos. Há mais de dez anos. Quantos anos trabalhaste nos cruzeiros de luz? Três anos. Eu fui aos 25 até aos 28. Foste aos 25 diretamente num centro de saúde, o Alentejo, não foi? Não, eu trabalhava no serviço de urgência do Hospital Literal Alentejano, grande escola. Que é em Santiago do Cacém. Devo-lhes tudo. A nível de enfermagem... Que grande salto. Foi um ótimo início de carreira lá. Uma equipa jovem, espetacular, um hospital muito a giro, adorei viver lá. E para onde é que andaste a viajar pelo mundo, os cruzeiros de luz? Portanto, inicialmente, aquilo era muito porreiro para mim, porque como enfermeira havia muita falta de pessoal médico. Portanto, nós tínhamos uma plataforma onde eu podia escolher os meus contratos. E eu escolhi os contratos mediante os sítios que queria visitar. Portanto, o primeiro foi aquele que me deram e eu não pude ter grande escolha. Aquilo fazia Porto Canáveral e fazia Bahamas. Mas a partir daí foi fazer ali a parte da América Central. Fiz muito Caraíbas, fiz Alasca, fiz Austrália. Portanto, eu escolhia mediante os sítios que eu achava que eram muito difíceis de viajar e que eu não conhecia. Portanto, fiz ali a parte da América Central. Também ias à terra quando os barcos a portavam. Sim, sim, sim. Não, atenção. As pessoas acham que tu estás num barco sempre. Não, nós todos os dias estamos no Porto. Ou dia sim, dia não. Se calhar dois dias de mar. Já é muito. Portanto, se eu estava num Porto, no México, em Cozumel, e estava de folga, eu ia divertir-me, ia à praia, ia comer uns tacos, ia comer guacamole. Portanto, a vida era... Portanto, fartaste de viajar. Fartei-me viajar. É verdade. O que é bom. Sim, e foi um bocado por isso que eu aceitei o trabalho. Sim. Pelo desafio e pela viagem. Muito bem. Olha, e como é que... Tu foste atrás dos cruzeiros pelo desafio ou porque te permitia viajar, Cláudia? Olha, eu na altura... Ou pelo dinheiro. Porque é uma atividade bem paga também. Sim, é uma atividade bem paga. Eu posso me orgulhar de nunca ter aceite de trabalhos pelo dinheiro. Eu sempre fui pelo desafio e por achar que me iria acrescentar algo. Portanto, na altura, eu queria trabalhar fora e andava a ponderar e ir para Londres. Eu gostava muito do litoral entre os anos, mas senti que já não tinha para onde crescer. Depois de três anos ali, senti que queria mais e não estava preparada para voltar para o Porto. E há muita imigração entre os enfermeiros. Há muita imigração. E na altura conheci ali uma médica, a Vanessa, que me falou num Bruno português, um enfermeiro português, que trabalhava nos cruzeiros e que tinha um blog. Eu fui ver o blog e achei aquilo delicioso. Pensaste, isto é para mim? Isto é para mim. Isto é para mim. Isto é a vida que eu quero. E lá fui. É que, para além de tu fazeres grandes temporadas fora, eu percebi-me que queria tempo livre. Portanto, eu quando saltei dos hospitais para os cruzeiros, para além de viajar muito, eu tirava no mínimo quatro meses de férias por ano. O que é ótimo. O que é ótimo. E durante esses quatro meses aproveitavas para viajar? Estava em Portugal. Não, não. Nessa altura, a partir de junho, chego aos Santos e é para estar em Portugal. Sim, sim, sim. Portanto, de junho a setembro, normalmente estava em Portugal, o resto do tempo viajava. Muito bem. Como é que acabas como enfermeira nas plataformas de petróleo? Foi logo a seguir aos cruzeiros? Foi. Eu nos cruzeiros, chegou ali a um ponto que achei que já chegava e ponderei em voltar para Portugal e voltar, experimentar a Lisboa. Fazer, se calhar, uma especialidade, fazer o mestrado e, novamente, esta médica, Vanessa, que, entretanto, deixou Portugal e foi com o marido para os cruzeiros. Eu voltei a falar com ela. Ela estava nos meus barcos que eu e ela disse-me, ó Cláudia, não vais para Portugal, há aqui tantas opções. E ela deu-me uma lista de opções de sítios, entre ir para Dubai, ir para Londres, ir para França. E, no meio daquilo tudo, tinha ali uma empresa que se chamava Europa Assistance, de plataformas de petróleo, que se trabalhava por rotação. Eu olhei para aquela lista toda e só concorri para eles. Só concorri para a Europa Assistance, porque eu estava a ponderar a voltar para Portugal. E concorrou-me a sexta. Na segunda, estou-me a chamar para a entrevista. É, pá, isso é que é rápido. No final da semana, estava-me a dizer, Cláudia, precisamos de ir numa plataforma em Angola. Eu pensei, olha, por que não? Vou experimentar. Pois, plataforma é mesmo, aquelas plataformas no meio do mar, não é? Sim, 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 eu trabalhei. Portanto, entras lá e quando é que saís lá? É, quatro semanas. Quatro semanas? Eu fazia as quatro semanas lá. E depois, quatro semanas de folga? De férias, sim. Eu trabalhava seis meses por ano. Portanto, eu saltei de quatro meses de férias para seis meses de férias por ano. Portanto, o que é que se pode querer mais? Que vida! Foi uma boa vida. É uma boa vida. Continua a ser uma ótima vida. Olha, e por onde andaste a trabalhar nas plataformas petrolíferas? Foi Angola. Angola. Portanto, estive em Angola. Eu fiz ali... Portanto, aproveitaste para fazer muita África? Nem por isso. Eu viajei em Angola e gosto, adoro Angola. Tenho imenso de amigos e quero para um ano voltar para fazer ali uma road trip Angola e ir pela Namíbia porque falta-me ali algumas partes e depois, como era preciso... Tens que ter sempre os cursos de emergência atualizados e eu aproveitava esses cursos para fazer-se sempre fora. Portanto, eu nessa altura fiz ali a África do Sul e fiz ali a Suazilândia, que agora tem outro nome, o país, mas viajei pouco em África. Deveria ter viajado mais, mas naquela altura achava que não tinha a experiência necessária como mulher para viajar sozinha em África e Ásia e América Central e do Sul sempre foi mais fácil. Para ti é determinante a condição feminina? Condiciona? Não condiciona as minhas viagens, mas eu gosto de ir preparada para as viagens e gosto de me sentir bem. Não quero estar com medo em nenhum país e não é que algum dia não tenha acontecido nada. Já viajei a imensos sítios sozinha, em África do Sul estive sozinha, sem problema nenhum. Mas tu quando estás a escolher, eu sempre viajei com amigos e quando estávamos a falar, também esse fator era determinante. Era, olha, tenho aqui estes sítios, o que é que achas que devemos ir? E decidíamos em conjunto e acabou sempre por prender para Ásia e América Central e do Sul. Acabou. Pois, foi o que tu fizeste, porque depois de trabalhares nestas plataformas, tiraste um ano sabático, não foi? Tirei, tirei antes de... E foi aí que viajaste com o tempo e só para ti. É engraçado. Sem data de regresso. Sem data de regresso, era uma coisa muito engraçada. Foi um ano, não foi? Foi um ano. Eu com amigos, nós fazíamos, começámos a aumentar, três semanas, depois quatro semanas, depois cinco semanas, mas aquilo era muito difícil para quem não tinha a vida que eu tinha, porque depois ficava sem férias o resto do ano. Exato. E eu sempre conheci imensas pessoas a viajar e tenho sempre muita curiosidade por pessoas, eu adoro pessoas. E ao falar de viajantes, estava a fazer três meses, seis meses, um ano, eu ficava sempre a pensar o que é que acontece depois das cinco semanas que eu fazia, eu queria descobrir o que é que era essa sensação e foi esse o motivo que me levou, não, eu vou um ano viajar porque eu quero saber o que é que estas pessoas sentem. Portanto, depois de cinco semanas, vêm mais cinco e outras mais cinco e mais cinco e o que é que tu fizeste durante esse ano? Eu nesse ano viajei, portanto, eu fiz seis meses na Ásia. Sozinha, completamente sozinha? Sozinha, sim, sozinha. Esses primeiros seis meses foi completamente sozinha, portanto, eu comecei por Singapura, eu fui para a Indonésia e depois tive um mês na selva como voluntária numa expedição e estive ali em Sulawesi, numa selva primária com cientistas, que foi uma experiência espetacular e aí conheci uma grande amiga minha agora, que é a Kaylee, que é americana, que seguiu comigo dois meses de viagem. Portanto, tu vais sozinha, mas tu nunca estás verdadeiramente só, porque estás sempre a conhecer pessoas incríveis que em algum momento são especiais na tua vida. E os viajantes têm essa disponibilidade, não é? Tens, tens essa disponibilidade. Parece que há uma altura em que dois estrangeiros cruzam o olhar, não é, por esse mundo fora e percebem, estamos os dois na mesma condição. Estamos no mesmo barco. É, não é? Sim, e eu tenho muita curiosidade de saber o que é que aquela pessoa está aqui a fazer. Está viajar, é turista, é viajante e tu acabas por conhecer pessoas assim muito interessantes e às vezes mudas o teu plano, porque como não tens tempo de voltar, acabas por mudar o teu plano de viagem para seguir com pessoas que tu até tens alguma afinidade e eu acho que essa liberdade é espetacular. Muito bem. Falei no início que tinhas histórias incríveis para partilhar com os nossos ouvintes. Tens mesmo, não tens? Tenho bastantes. Tenho bastantes histórias. Olha... Na Ásia, vá lá. Na Ásia, olha, ali uma das últimas viagens que eu fiz foi... Eu fiz a Ilha de Timor. Fiz aqui, portanto, estava com um grupo da Nomade na Indonésia. Depois tirei ali quase mais seis semanas para viajar sozinha quando eles foram embora. Eu queria muito conhecer Timor-Leste, que estava nos planos no meu ano sabático e por motivos de conhecer estas pessoas e de se mudar de rota, acabei por não ir e queria muito ir. Tenho uns primos lá a trabalhar em Dili e fui. Andei lá em Timor a viajar e queria muito subir ao Monte Ramblau, que era o ponto mais alto do Império Português e eu tinha muita curiosidade de lá subir. Mas Timor é difícil. Timor-Leste é muito difícil de viajar pelas estradas. Tem lá uma virgem, não é? Sim, tem a Nossa Senhora de Ramblau no topo. Exato, de braços abertos, não é? Não está de braços abertos, não. Ela está a olhar para ti e é como se fosse uma Nossa Senhora de Ramblau e as pessoas vão lá ao topo. Portanto, e eu para lá chegar fui sozinha. Os meus primos estavam a trabalhar, não puderam ir. Eu lá apanhei os candongueiros, as carrinhas de caixa aberta e afim e chego ali a um ponto em que não há nada, não há transportes. Disseram-me para ficar ali naquele cruzamento. Eu estava a 30 quilómetros de lá da vilazinha de Ramblau para depois fazer a subida. E disseram-me para pedir boleia e eu ando muito à boleia, sem problemas. De repente passa um caminhão daqueles de caixa aberta, caminhão de tiro. De caixa aberta, eu acho bom acenar e pedir para eles pararem. Eles param, eu começo a subir e de repente que vejo que, porque não me tinha percebido que dentro do caminhão de caixa aberta eu tinha para aí 20 ou 30 rapazes, não havia uma única mulher. E que me puxaram, eu saltei para lá para dentro, comecei assim a olhar e que ficaram em esterismo para eu ser portuguesa. Eu comecei a olhar para aquilo e pensar, isto se calhar não foi uma boa ideia, não sei se isto assim é tão seguro quanto isso. E entre fotos, mil fotos, um esterismo total, eu percebo-me que eles eram estudantes para padre. Ah, eram seminaristas. Eram seminaristas e que estavam para ir para o Monte Ramblau porque se inaugurar a catedral iam todos para cima e foi muito engraçado. Ah, e portanto depois fizeram conversa contigo em português, eles falavam português ou não? Falavam português e falavam inglês. Eles fizeram conversa comigo e foram o caminho todo que choveu torrencialmente a cantar músicas de igreja. O caminho todo. Em português? Em português, sim. Em português cantavam em português, exatamente. Isso é fantástico. E foi muito, muito engraçado. E às vezes as aparências iludem porque uma situação que parecia de início estranha e se calhar até não muito segura, tornou-se uma aventura divertidíssima e espetacular. Pois, porque os timorenses têm uma grande devolução em relação aos portugueses, não é? Ou não? As pessoas mais velhas. Os mais velhos, sim. Os mais novos. Quase ninguém fala português. Pois. Neste momento fala-se a língua local, que é o tagal, portanto que falam, e falam barras indonésio, portanto não falam praticamente português. Português, pois. Os mais velhos falam... Existe que eles falavam... Tagal... Tatum. Tatum, desculpa, desculpa. Tatum, tatum. Exato. Às vezes a droga aqui hoje as línguas é tatum. E, portanto, o português praticamente não se fala. Eu falo um bocadinho de barras indonésio que desbloqueava ali um bocadinho a viagem. Ah, boa. Onde é que aprendeste? Como estive três meses a viajar na Indonésia e fiz a expedição e fiz depois uma missão humanitária em Palo, eu tinha que falar barras indonésio. É uma língua fácil de falar, tens é que memorizar, porque não há nada que te associe ao inglês ou ao português ou ao espanhol. Portanto, eu como agora lidero grupos também da Nomad na Indonésia, tenho sempre ali algum vocabulário e dá para... Então vamos lá. Bom dia, em Baça, Indonésio. É lá. Como é que se diz? Tere Makassi é obrigado. Selamat pagi. Bom dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Saia suca em Indonésia. Eu gosto da Indonésia. Depois tens o makam, minum. Portanto, makam é comer, minum beber. Portanto, algumas coisas. O bira, satubira. Dingin. Portanto, uma cerveja fresquinha. São coisas importantes de se pedir. É uma... Eles não têm termos verbais. Ah, não têm termos verbais? Tens que saber o verbo, o saia, que sou eu. Sim. E, basicamente, se decorares meio de verbos, consegues falar com eles. Eles ficam super felizes. Claro. Ir, fazer, estar, não é? Aqueles básicos. Sim, sim, sim. Na verdade, um viajante só precisa para aí de 50 palavras para... Na altura, quando eu estive lá na expedição, tinha algum vocabulário médico. Sim. E agora não estou aqui a tentar lembrar o dói a cabeça, dói a barriga, tem febre. Eu sabia dizer isso. Eu agora estou aqui a lembrar-me e não sei. Mas sempre que eu cheguei à Indonésia, e acho que já não me lembro das palavras, um ou dois dias lá e já o vocabulário volta. Claro que sim. Olha, e então quando chegaste lá acima ao Monte Ramelau? Portanto, eu aí fiquei... São dois mil e... Eu fiquei numa vila. Dois mil e novecentos e sessenta e três metros na altura. Sim, quase três mil. Portanto, eu fiz a subida de madrugada. E tinham-me arranjado um guia local para subir, que não apareceu às três da manhã. E aquilo não tem luz. Eu, entretanto, fiquei ali com uma família local. Eu comecei a ver ali a minha vida mal parada, porque aquilo realmente era muito escuro para se fazer o caminho. E há o que as pessoas onde eu estava a viver a família decidiu ir comigo até ao primeiro ponto, onde tem lá uma igrejazinha, e arranjaram-me uma senhora que subiu comigo. Durante a noite e que ela tinha uma forma física brutal. Eu fiquei ali à rasca para subir, mas chegar ao Monte Ramelau ao amanhecer é incrível. É uma daquelas experiências lindíssimas. É muito, muito bonito. Custa, mas é muito bonito o nascer de sol lá. Gostaste muito de Timor, não foi? Adorei. Adorei Timor. Eu acho que Timor... Mas porquê? Porque tem uma ligação com Portugal? Quem viaja muito, o viajante... Já foi um país aqui muito falado aqui num episódio recente, num português que esteve lá. Timor é o paraíso dos viajantes, é aquilo que tu andas em busca da pureza, da genuinidade, da beleza e que encontras e achavas que já não existia. Portanto, foi o que eu senti em Timor. Mas o quê, o quê, Cláudia? Tudo, olha. Tens do melhor mergulho e snorkeling que existe. Tens as praias mais lindas. Tens montanhas com trequings espetaculares. Tens as pessoas que passaram dois a três dias em Dili conhecem o teu nome e falam contigo e sentes-te em casa. Tens as cerimónias e as tradições um bocado tribais ligadas à Indonésia. Tens a história portuguesa. Tens aquele museu da resistência que é um murro no estômago, mas é uma coisa que é preciso ser relembrada. Deixa-me perguntar-te, se calhar é um bocadinho despropositada a pergunta, mas sentes-te em casa em Timor? Senti-me em casa em Timor. Foi? Senti-me em casa em Timor. Também estavam lá os meus primos e eu facilmente sinto-me em casa em todo lado. A verdade é essa. Ok. Que facilmente, se eu vou para um sítio e fico duas, três semanas, sinto-me em casa. Mas eu em Timor senti uma relação muito especial. Eu era para ir lá este ano e eu acho que não vou conseguir por causa da agenda das viagens com a Nomade. Sim. Tenho bastante pena porque prometi a algumas pessoas que ia voltar. Se não for este ano para um ano, vou lá voltar. Muito bem. Vamos querer ouvir mais histórias tuas de outros sítios por onde tens andado. Estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Cláudia, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial e peço-te que sejas rápida? Portanto, olha, tenho um amuleto que o comprei na Tailândia e que o levei para a Camboja e foi abençoado ao nascer de sol em Angkorat. E desde aí que anda sempre comigo. Eu não consigo viajar sem ele ao pescoço. Foi abençoado por quem? Por um monge. Por um monge budista. Sim, um monge budista que estava com uma amiga minha e ambos os amuletos foram abençoados e eu não consigo andar de avião sem ele. Tem trazido boa sorte. Tem trazido muito boa sorte. Então que continuo. Pequena pausa nas conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Até já. Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios da raiva. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. A narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo desta semana com a enfermeira e líder de viagem Cláudia Santos. Cláudia, já falaste um pouco da tua viagem, ou da viagem do ano sabático que fizeste na Ásia, mas nesse ano sabático também foste à América. Andaste sobretudo pela América do Sul ou também foste lá para cima? Aí fiz América Central. Central? Sim. Comecei na Costa Rica e fiz até Guatemala. Portanto, fiz ali os países que não conhecia. Não conhecia Nicarágua, não conhecia Guatemala. Estive ali em El Salvador também. Portanto, fiz aí uma volta. E aí tive três amigas minhas que tiveram quase seis semanas comigo. Intercaladas, mas houve ali uma altura que estive a viajar com elas que foi muito divertido. Ah, ok. Olha, destaques dessa viagem pelo continente americano. Olha, adorei El Salvador. Era um sítio que... Não é perigoso? Era isso mesmo que eu ia abordar. É em que as pessoas falavam que era muito perigoso. Eu, na altura, só estava com uma amiga minha, com a Tezinha. Portanto, entramos ali pela fronteira terrestre para El Salvador e fomos ali para uma zona de praias que eu agora não me recordo o nome e ficamos ali naqueles hotéis de praia que, na semana anterior, alguém tinha sido morto a tiro. E que nós só soubemos depois. Portanto, que nos foi contado ali nesse hotel. E ficamos sempre ali um bocado com receio. A ideia era fazer ali uma semana. E seguimos para a capital, para São Salvador, que chegaram as nossas outras duas amigas e fizemos ali aquela rota das flores. E aí ficamos alojadas com uma família de El Salvador, que mudou totalmente a viagem. Aquela senhora que fazia Couchsurfing, nós ficamos às quatro em Couchsurfing, adotou-nos totalmente. O filho dela levava-nos para todo o lado, para os sítios mais locais possíveis e imaginários. Foi um sentimento de pertença no país. Espetacular. E eu senti mesmo que era injusto o que se falava do país. O país... El Salvador tem ali os seus desafios. Tem zonas que temos que ser inteligentes. É um país com muitos gangues, não é? Sim, com as chamadas maras. As chamadas maras... Tarde agora ter lá um presidente que tem uma agenda muito focada no combate à criminalidade, não é? Construiu até uma prisão só para... Só para eles, sim. Para elementos de gangues. Eles estão a tentar fazer limpar aquilo, porque é um problema para as pessoas. É um país pobre em que ou és das maras e tens trabalho e consegues alimentar a família ou não és. E se tentas sair, aquilo é um grande problema. Aquilo, para os locais, está a limitar muito o crescimento, os estudos, os bons empregos. Portanto, que vai demorar. Vai demorar. Mas o que não invalida é que seja um país lindíssimo com uma rota muito bonita para se fazer. Ali a rota das flores, com os vulcões, as praias, a parte do surf, é um país muito, muito bonito para se visitar. Para visitar. El Salvador, quanto tempo lá estiveste em El Salvador? Tivemos 10 dias. E tive pena, porque aí estávamos com agenda porque elas iam embora da Guatemala. Portanto, eu aí tive... Não dava para ficar o tempo que eu quisesse. Estava a viajar com 3 amigas. Portanto, eu achei que foi pouco. E recomendo. Agora, temos que ser viajantes inteligentes e seguir um bocadinho ali a rota turística e ter a certeza de onde se vai. Isso, sem dúvida. Tu arriscas muito? Não arrisco. Eu acho que arrisco de forma inteligente. E acho que tem um sexto sentido. Nunca me senti em perigo. Houve aí uma situação. Nós aí andámos imenso à boleia. Eu valia uma situação que apanhámos uma boleia de um senhor um bocado estranho. Nós queríamos ir a umas cascatas e, de repente, apercebíamos... Lá em El Salvador. Lá em El Salvador. E apercebíamos-nos que no porta-bagagens ele tinha uma arma. Tinha ali uma arma. E foi a minha amiga, que estava sentada à frente, que viu aquilo. E nós ali em português falamos e rapidamente dissemos se calhar é melhor sair aqui. Ele tinha um bocadinho um ar de gangster. Não nos fez nada. Tinha uma conversa super educada. Mas aquilo causou-nos algum desconforto. Portanto, se sentes algo de errado... Estou a falar disso. Cortaram mal pela raiz, não é? Sim, e estamos a falar de situações em dia. Estou a falar de dia. Não estou a falar de uma situação à noite que à meia-noite te lembras de apanhar uma boleia com uma pessoa desconhecida. Não. E éramos quatro. Estávamos quatro pessoas. Portanto, achei que era um risco calculado. Claro. Mas já tiveste alguma... Aquele medo mesmo aterrador de paralisante em viagem, Cláudia? Não. Nunca. Nunca. Há algumas situações que tu olhas para uma rua e pensas não vou por aqui ou por norma, sempre que chega a um país desconhecido, eu pergunto aos locais. Onde é que podes ir? Onde é que não podes ir? O que é que é aconselhado? E estudo muito antes. E principalmente, cada vez mais, vou para destinos mais difíceis de viajar. E fazes um estudo. Tentas falar com pessoas que já lá tiveram. E os locais são os teus melhores conselheiros. É o que se faz aqui em Portugal. Se alguém vem para o Porto, eu aconselho as pessoas a... Onde é que podes ir? Onde é que não podes ir? Se há algum sítio que deves evitar? Eu faço isso nos países. E isso até hoje foi sempre... Acho que é uma forma inteligente de viajar. Ser enfermeira e ser enfermeira em sítios tão diversos como campos ou plataformas petrolíferas e cruzeiros de luxo. Tem ajudado de alguma maneira no teu percurso como viajante, Cláudia? Sem dúvida. Tem? Sim, sem dúvida. Olha, eu levo sempre... Porque já tiveste de fazer a ti mesmo um curativo. A mim, eu é raro ficar doente. Já agora, viajas com um kit de primeiros socorros? Sem dúvida. Sem dúvida. Há um kit que eu fui atualizando. E atenção, é uma coisa muito pequena que levo também para as viagens no Amado e que já tive que usar diversas vezes. Eu já tive que fazer uma tala de bambu. Já tive que colar um cortezinho com dermabond para não ter que se levar uns pontinhos. Já tive que ir para um hospital tirar picos a um viajante. Portanto, eu uso o kit maioritariamente nas outras pessoas. É raro eu ter que usar em mim. Mas isso salva-te uma viagem. Principalmente as famosas gastroentrites que as pessoas não sabem tratar e deixam levar à última e estraga-lhes a viagem. E tu? E se fazes-te uma pessoa mais previdente, é isso? Eu acho que fazes... O facto de seres enfermeira? Sim. Sim, 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 sim. Sei que posso arriscar mais a nível de comidas, a nível de restaurantes, porque sei que se acontecer alguma coisa, sei tratar. E sei cortar mal pela raiz. Muito bem. Então, nesse ano sabático, Ásia e Américas, Américas, já falaste de El Salvador, do que gostaste mais dessa viagem nesse ano sabático, Cláudia? Olha, adorei Guatemala. Na Guatemala, portanto, foi uma altura que me separei das minhas amigas, elas foram embora e eu tinha ali mais três semanas para viajar. Falei uma reflexão antes de voltar a Portugal e repensar aqui o que é que havia de fazer. e resolvi ir viver para uma comunidade de veleiros, de pessoas que velejavam e que ali no Rio Dulce é um ponto estratégico para quando começam a vir os furacões, os veleiros vão para ali e formam-se ali uma comunidade. Vão ir numa abrigada, não é? Sim. E eu fui viver ali para o Rio Dulce para uma comunidade de veleiros e adorei a experiência. Quem é que vive nessa comunidade de veleiros? Olha, de tudo. Eu fiz couchsurfing dentro do veleiro. Dentro do veleiro com o rapaz russo que era informático e que tratava de todos os problemas técnicos dos veleiros. Depois havia uma enfermeira que tratava dos miúdos todos. Depois havia os professores. Havia, há de tudo, famílias que estão a viajar há anos e que vivem com os miúdos a bordo e que têm as homeschool que quando estão em... É o ensino doméstico, não é? É o ensino doméstico. Quando estão em terra, os miúdos vão para as escolas. Portanto, vive um pouco de tudo. Reformados, novos... Quantas pessoas é que viviam nessa comunidade de veleiros? Ah, eram muitos veleiros. Não sei dizer, mas eu diria, houve ali uma daquelas feiras de troca de materiais que tínhamos mais de 80 pessoas ali. Ah, isso é giro. Portanto, era muita gente... De todo o mundo? Sim. Sobretudo ali da Guatemala? De todo o mundo. E havia gente que ia que fazia inverno. Por exemplo, inverno na Europa, no veleiro. E agora estava a chegar... Portanto, aquilo estava a chegar a maio, iam voltar para a Europa, para o verão em casa, e depois voltavam outra vez, outubro e novembro. Portanto, eu acho que é uma forma muito inteligente também de se viajar. Boas vidas. Sim, boas vidas. Estar sempre num bom tempo é uma ótima vida. É um bom objetivo de vida esse. Olha, então, El Salvador, Guatemala, quantos países percorrestes nessa viagem, nesse ano sabático, aí nas Américas? estive também em Belize, mas já tinha estado, sim, Belize, estive na Costa Rica e estive no Nicarágua, que na altura estava ali com um problema político e que estava praticamente com ninguém. E eu também gostei muito ali da parte de... Ai, como é que aquilo se chama? Ompeta? Eu sou péssima com nomes. É uma ilha ali com o lago que tive lá uma semana a fazer também Couchsurfing que sobe um vulcão Ometepa. Na Guatemala? Em Nicarágua. Na Nicarágua. Em Nicarágua. Estive também na capital, estive em Granada, que gostei imenso. Portanto, há ali uns pontos muito interessantes de Nicarágua. Ilha Ometep. Ometep, exatamente. Eu sou péssima, os meus amigos estão sempre a gozar comigo que eu sou a melhor a inventar nomes. Que tem o vulcão Concepciono. Sim, que subi esse vulcão e estive aí duas semanas. Ah, subiste? Foste lá acima? Sim, sim, sim. Subi ao vulcão, estive aí a viver duas semanas e adorei a vida aí muito tranquila, a vida de ilha, com boas praias, e não havia turistas, não havia, eram só pessoas locais. E é um sítio lindíssimo, lindíssimo. Como é que foste lá parar? Fazia parte aqui do que gostava de ver em Nicarágua, portanto, fiz ali aqueles chicken buzz, aqueles autocarros à americana, e dali apanhas um ferry para ir. Chicken buzz. Sim, os chicken buzz, aquele típico, grandes amizades que fiz em chicken buzz. Foi? Aquilo é de rir, aquilo vai ali, é um calor, enlatadinho, depois se há crianças metem as crianças no colo, toda uma diversão. E sim, fiquei ali duas semanas e gostei imenso de Nicarágua. Muito bem. Olha, viveste em Mianmar numa cidade utópica a fazer voluntariado num centro budista. Sim. Quanto tempo e que cidade utópica é esta? Portanto, isto é em Angon e havia ali uma organização budista que era, acho que aquilo se chamava Teravana, que eu na altura estava no meu ano sabático e andava em busca de experiências de voluntariado, de comunidades e ali estavam a precisar de enfermeiros para, supostamente, um hospital de voluntariado. Eu fui dar esta cidade que era uma coisa gigante em que qualquer pessoa podia ir viver para lá, não precisava de pagar nada, tinha uma cama, tinha comida e estavam lá. era que seguir o budismo e a meditação e aquilo tinha lá dois hospitais e eu estive lá a trabalhar e a viver aquilo tinha uma parte internacional, éramos para aí 20. Mas obrigavam-te a seguir o budismo? Não. Não precisavas seguir, nada, podias experienciar se quisesses os dharmatólicos, podias se quisesses praticar meditação, na altura queria experimentar meditação, portanto, também fui para lá e fazias, as pessoas fazem ali o que querem. se tu não quiseres trabalhar, não fazer nada, durante um mês tens cama e comida. Portanto, aquilo... Como é que se chama esse sítio? Aquilo era teravana, aquilo era 20 minutos de Yangon, da capital. Eu estive lá quase três semanas e depois fui com eles para... Mas estiveste lá três semanas sem fazer nada? Não, eu todos os dias tratava dos... E aquilo causava-me ali um bocado de... Portanto, aquilo tínhamos... Eu era enfermeira, por acaso, mas mais ninguém era enfermeiro. Tinha as pessoas muito doentes, com feridas, como eu poucas vezes vi e pronto, o que eu fazia era todos os dias ia ver esses doentes e a tentar fazer o meu melhor com o pouco equipamento que tínhamos para evitar infecções, para dar medicação. Aquilo que estava ali um bocadinho porque eles... Um bocadinho frustrante, não? Não diria frustrante, nós temos que aceitar as condições dos países e trabalhar com aquilo que temos. O que eu achei frustrante era não quererem dar medicação às pessoas para a dor porque aquilo lhes modificava a mente e a meditação. Portanto, as pessoas estavam ali em sofrimento porque acreditavam que a medicação lhes alterava esta parte da meditação e também pelo sentimento de karma. Se eles estavam a sofrer, é porque mereciam sofrer. E isso... É difícil para um europeu, não é? Sim. Essa dimensão espiritual sobrepor-se à dimensão... Sim, sim, sim. Eu acredito na parte espiritual e acho que devemos tratar a parte espiritual, mas se temos dor isso pode ser evitada. Eu acho que sim. Pois, ainda por mais vivemos num continente onde nos últimos 100 anos os avanços tecnológicos foram sempre imensos e no sentido de retirar dor da nossa vida, não é? Mas sabes que é bom nós deixarmos de ter tudo ao nosso alcance e simplificar as coisas e às vezes aperceber-nos que se calhar nós também fazemos demais, que usamos... As coisas poderiam ser mais simples, há tratamentos que podem ser mais simples e porque temos tudo ao nosso alcance usamos em demasia. Portanto, posso-te preender que todas essas experiências limite que tu viveste te ajudaram a tornar uma enfermeira diferente? Sim, eu sinto que sim não é melhor nem pior não é melhor nem pior acho que, por exemplo eu quando voltei para Portugal fui trabalhar para um serviço de urgência e custava-me imenso ver o material que se desperdiça num serviço de urgência o abrir tão facilmente por exemplo um catéter e que afinal não é aquilo e vai para o lixo e usa sota ou as luvas sete e meio que afinal não são essas e eu sei o preço daquilo eu sei o custo daquilo e sei que noutros países nós não temos isso e isso traz-me outra atenção que se calhar outros colegas meus não têm porque nunca vivenciaram isso não faz de mim uma pessoa melhor faz de mim uma enfermeira diferente se calhar mais atenta porque estou habituada a trabalhar com muito pouca coisa Não ganhaste a alcunha de enfermeira poupadinha? Não, não, não de todo mas incomodava tenho que dizer que sim Claro que sim claro que sim Cláudia vamos fazer check-out Vamos sim senhor Vamos lá Vou pedir-te para completares as habituais frases então na minha mala vai sempre Olha, livro e medicação Livro e medicação que tipo de livro e que tipo de medicação? Portanto, medicação de viagem livro, um caderninho para escrever da anotação um bloquinho de notas não há um livro de ler um bloquinho de notas Tomas muitas notas? Sim Escreves tudo o que vês Escreves tudo Gosto de mim Estados de alma poemas Escrevo a viagem para não me esquecer despesas onde vamos onde ficamos tenho ali muitas anotações Muito bem A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Olha, foi a primeira viagem que eu organizei que foi Como líder de viagem? Não Foi Espanha e Portugal eu tinha 20 anos com os meus amigos de Erasmo em que Espanha eles organizaram terásmos na Lituânia E foi aí que tu aproveitaste para viajar muito na Europa não foi? Sim, eu aí fiz depois interrail fiz ali quase os países todos da Europa Mas a primeira viagem que eu posso dizer que organizei foi uma viagem em Portugal e em que em Espanha estava tudo mega organizado e chegou a Portugal e eu não tinha nada organizado e foi peripécias Portanto, foi uma viagem pela Península Ibérica Sim A parte espanhola tudo ali O espanhol tudo Tinha checklists Em Portugal o caos O caos E eu pulo-los em situações Eles ainda hoje somos muito amigos Mas que caos? O que é que aconteceu? Olha, eu fui-los dormir porque achei que era muito boa ideia dormir na estação de serviço da Ponte Vaz da Gama Eles chegaram lá e eles estavam incrédulos como é que eu achei que aquilo era boa ideia Depois disse-lhes que era muito bom irmos para Sagres dormir na praia Um vento E um frio Olha, foi só peripécias porque eu não tinha experiência a organizar e eu agora olho para trás Isto já foi há quase 20 anos atrás como é que foi possível Mas foi uma viagem muito divertida Então olha, não me convides para viajar em Portugal Não, estou muito diferente nessa parte da organização O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Qual é que foi, Cláudia? Angola Angola foi um martírio Não, foi um martírio Não estava preparada para o que era ir aqui à embaixada aqui Ainda que, no teu caso foi para ir trabalhar nas plataformas de Trolifras Sim, porque os primeiros vistos de trabalho vistos de viagem aquilo era um horror A entrada o carimbo as horas na fila o não saber se te vão deixar passar se te vão mandar para trás era um sofrimento todos os meses até conseguir o visto de trabalho foi o que mais me custou A recordação de viagem mais cara? Olha, foi não foi cara a nível monetário mas foi na Costa Rica foi uma rede daquelas que tem aqueles paus de madeira extremamente pesado que eu resolvi comprar logo no início da viagem quando era um mês de viagem de mochila às costas portanto aquilo costuma horrores carregar portanto são aquelas redes não, não são aquelas redes que tu te deitas mas que tem um pau para manter aquilo Ah, já sei já sei uma rede de dormir Sim, de dormir que tinha uns paus e onde é que aquilo um mês aquilo era uma coisa horrível e quando eu cheguei a Portugal apercebi-me que a madeira estava podre e que tinha bicho e aquilo partiu-se portanto isto pode não foi caro monetariamente mas custou-me horrores Foi a tua pena Sim, foi a minha primeira panágua aquilo aprendi Olha, a refeição mais estranha Olha, em Sulawesi comi de tudo um pouco Isso é onde? A Sulawesi em Indonésia Indonésia Portanto entre pitão, cão de tudo um pouco mas eu acho que o que mais estranho comi foi morcego e aquilo foi interessante era bom mas fez-me muita confusão porque de repente estavas a tirar assim um ossinho e era a carinha do morcego e era assim um bocado estranho mas a comida era boa e era o prato típico deles eu tens que provar o prato típico Morcego assado cozido que era assim num caril num estufadinho tinha um sabor interessante mas comi uma vez foi a primeira e se calhar a última vez Caramba e depois pitão isso foi numa ali provava-se um bocado tudo eu ia foi a uma cerimónia num casamento que convidava o pitão o cão portanto aquilo era uma cerimónia de casamento onde aquilo era os igorias do casamento eles queriam que tu provasses tudo e tu não consegues dizer que não portanto provas tudo porque as pessoas estão-te a dar o que de melhor têm é a melhor igoria deles portanto eu provei seria má educação seria má educação sim muito bem gostava de viajar com? olha com os meus pais com o meu irmão e com a minha cunhada se tivesse que escolher com os meus pais olha eu sou tudo devido aos meus pais a educação que me deram gostava de um dia poder levá-los à Ásia ou numa destas viagens assim mais aventureiras porque acho que eles iriam adorar muito bem então ias direta do Porto para onde? levá-los à Indonésia Indonésia? sim algum sítio específico? dava-lhes ali uma volta eu gosto muito de Sulawesi portanto se tivesse que escolher levá-los a Sulawesi porque acho que é uma ilha extremamente completa mas não para comer morcego não para comer morcego não a minha mãe claramente iria passar fome nesta viagem muito bem Cláudia chegámos ao fim que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana? olha uma música da série de Euphoria que é o Forever do Labirinto é uma música que honestamente ouço muito em viagens e que sempre que chego a um sítio daqueles visualmente que te deixa sem palavras essa música vem-me à cabeça e faz-me lembrar o quão simples a vida pode ser e quão mágico é estar aqui que devemos aproveitar a vida ao máximo um sítio que te tenha deixado boca aberta rápido Monte Ramelau Monte Ramelau em Timor nos tais 2.963 metros de altitude Cláudia Santos adorei foi um gosto havia muito mais histórias para contar quem sabe um dia repetimos aqui a nossa conversa foi um gosto Obrigado Forever de Labirinto a fechar a conversa do fim do mundo desta semana já sabe estamos de regresso todos os oito dias sejam bons e boas viagens Música Música Amém. 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 Amém.